Salve galerinha dos jogos de programação, vamos continuar aqui com o Arduino. A gente vai estar fazendo agora um sisteminha para uma máquina, a pedido de um dos inscritos. Vai ser um timer utilizando o display de LCD. No começo aqui eu vou colocar dois botões, um para aumentar, chamar de mais, e um para diminuir o tempo, chamar de menos. Um botãozinho para o modo, a gente vai estar escolhendo se vai ser segundos, minutos ou horas. E o botãozinho de start, para poder estar começando a execução da função da máquina. Um alto-falante para dar um aviso quando ela começa, quando acaba. O pino 10 aqui vai para a saída, que vai armar um relê ou alguma coisa que a pessoa precisar. Está aqui os pinos do nosso sisteminha no Arduino. 0, 1, 2, 3, pino 9 e o pino 10 como saída. Vamos estar incluindo aqui o nosso liquidcrystal.h, que é a biblioteca do display. Vamos estar criando aqui o nosso objeto de tipo liquidcrystal. Vamos chamar ele de LCD, como a gente fez no tutorialzinho passado. Vou deixar o link aqui na descrição. O pessoal está se familiarizando com esse display. É bem simples de estar controlando. Vamos estar utilizando aqui as nossas constantes de A0 até A5. que fica embutida ali no Arduino. Vamos estar declarando variáveis de tipo int, short, inteiro, curto. Pode ser dessa forma ou desta aqui, na horizontal ou na vertical. O importante é colocar a pontuação na ordem certa. Primeirizinha, uma variável chamada or, que vai ser a hora, vai ser os minutos, os segundos. Uma chamada mod, que vai ser o modo de hora, minuto e segundo. O start para começar a execução. O timer. Uma chamada pisca. E o valor total ali. Vou iniciar todo mundo aqui com 0. Para não ter problema. Ok? Agora a gente vai declarar aqui uma função, chamar ela de disp, vai ser o nosso display, né? No void setup, onde a gente prepara os pinos e tudo mais, a gente vai iniciar o nosso lcd, né? Nosso display com lcd.begin. Coloca o tamanho dele aqui, 16 por 2, né? E agora vamos inicializar os botões, todos os botões como input, né? Entrada, vai entrar um sinal. Então é input. O start, o modo mais e menos. E agora vamos preparar as nossas saídas, né? São só dois pinos, que vai ser um para o falante, que é o pino 9. E a saída aqui que vai acionar o nosso relé, ou qualquer outro tipo de dispositivo. Belezinha? Agora vamos para o programa. Nosso laço principal, né? Nosso void loop. A gente vai estar exibindo, vamos estar exibindo um texto aqui de boas-vindas. Vamos setar o cursor do LED na posição 0, né? Logo no comecinho. Vamos escrever o texto aqui, que é o que ele passou para a gente. Mas pode ser qualquer outro tipo de texto, né? O pessoal pode configurar à vontade aí. E utilizar nos seus sistemas. Escrevemos o texto, dobradeira v2. Embaixo vamos colocar na posição 1, 1. Ou seja, na linha de baixo, né? O 0, a linha de cima, 1 e a linha de baixo. Vamos colocar aqui temporizador. Logo no início ele vai fazer um bip dizendo que a máquina está ligada. Vamos guardar 4 segundos para ver a animação, né? E limpar o display. Eu vou salvar aqui o projeto de uma pastinha qualquer aqui na área de trabalho. Chamar de dobradeira. E chamar aqui de timer LCD. Vamos fazer um teste. Belezinha. Está aqui o nosso exemplo. E é isso aí. Bom, continuando. Nós vamos setar o cursor na posição 0, 0. E vamos estar preparando o display com o... Vamos estar dando uma mensagem em ajuste o tempo. Para a pessoa já saber que a máquina está pronta para receber os comandos, né? Belezinha. Acabou o tempo. Ele exibe a segunda mensagem. Depois de um segundo a gente vai exibir a posição dos caracteres numéricos e etc. Agora vamos preparar a variável total, né? Ela vai receber... Ela vai ser a soma dos itens segundos, minutos e horas. Só que a gente vai estar multiplicando os minutos por 60, horas por 3.600. Que o valor vai ser todo dado em segundos. Então, vamos somar tudo. Vamos chamar a função display. Vamos criar ela aqui agora. De tipo void, né? Não vai ter nenhum retorno. Vai ser só para exibir. E vai ser o seguinte. Se a nossa hora, né? For menor que 10. A gente vai estar auxiliando ali com o zero. Vamos estar exibindo ali um zero, né? Para ficar zero alguma coisa. Zero, um, zero, dois, zero, três. Não ficar só um número... Sozinho. Fica mais elegante assim. Então... Se a hora for menor que 10, vai ter o zero acompanhando. Ok? E o nosso LCD vai ser exibido na posição 4. Se caso não tiver o zero, o LCD vai ser na posição 3, né? Acima de 9, 10, 11, 12. Já não precisa mais desse zero. Vamos estar exibindo o que tem na variável hora. E aguardar dois segundos. Fazer um teste. Joia, joia. Agora, eu vou colocar 15 aqui como exemplo, né? Na variável hora. Belezinha. Nosso sistema está funcionando. Deixa eu voltar aqui. Agora, vamos copiar. Deu certo para a hora. Vamos fazer para todos os outros, né? Para os minutos e para os segundos. Agora, a gente só copia e só substitui aqui hora por minutos. A posição aqui vai ser 6 com o zero. Sem o zero, vai ser o 7. Caso não, vai ser o 6. Vai exibir o que tem em minutos. Agora, vamos para os segundos. Colocar na posição 9 com o zero. E na posição 10, sem ele. Colocar aqui o 9. Joia, joia. Vamos testar. Vamos testar. Bacaninha. Exibiu todos os zeros aqui. Vamos colocar valores aqui para a gente... Só para fazer um teste. Já é joia. Exibiu tudo aí. Vamos voltar como estava e continuar aqui. Bom, agora vai ser o seguinte. Enquanto o nosso start for falso. Enquanto ninguém apertou o botão start ainda. O nosso timer vai estar contando. Timer mais, mais. E se ele for maior que 200, ele vai voltar a ser zero. Toda vez que ele fizer isso, ele vai inverter a variável pisca. Ela vai ser 1. Quando passar aqui, vai ser zero. Quando passar aqui, vai ser 1. Vai ficar trocando. A cada 200 passos. Isso vai servir para o nosso pisca-pisca. Belezinha? Vamos continuar aqui. Deixa eu remover essa chavinha, que a chavinha vai lá embaixo. Tudo isso aqui vai estar incluído dentro do laço while. Vai ficar sendo repetida nesse passo. Então, beleza? Vamos ver os botões agora. A gente vai estar lendo os botões. Se caso ele for pressionado, o botão mais, ele vai fazer uma ação para a gente. Mas eu também quero utilizar aquela nossa travinha para o botão não disparar, para os valores não dispararem. Vai ser o seguinte, se o mod, nossa variável mod ali, for igual a zero, a gente vai estar controlando os segundos. Os segundos mais, mais. Se eles forem maiores que 59, ele vai voltar a ser zero. Não pode passar de 59, né? Que é valores de tempo. Passou de 59, quando eu pressionar o botãozinho, ele volta a ser zero. Vou fazer um teste sem a nossa trava, sem o nosso key, para mostrar como é que ela se comporta. Primeiro, eu vou criar aqui a variável key, que eu não criei, né? Não vai dar erro. E vou remover o delay aqui de 2 segundos. Não vai precisar parar. Ok? Aí, se eu pressionar, ele dispara, né? Sem a travinha. E eu quero que ele conte de 1 em 1. Agora, vamos adicionar aqui todos os outros mods, né? Caso eu controlar os minutos ou segundos. Embaixo, eu vou colocar o de menos também, né? Se eu pressionar o botão de menos, e o segundos for menor que zero, ele volta a ser 59. Os minutos e as horas também. Aqui, eu vou colocar o nosso sisteminha, que se eu não estiver pressionando nenhum dos botões, né? Nenhum mais, nenhum menos, nenhum mod, o nosso key passa a ser zero. Caso eu esteja pressionando algum botão, o nosso key passa a ser 1. E os comandos ficam travados, né? Porque é para não disparar. Belezinha? Nosso sisteminha é conhecido já. Já é, já é. Agora está funcionando, ó. Agora, falta alterar o mod ali, para poder trocar de minutos para segundos, etc. A gente poderia estar controlando tudo, né? Nosso timer completo. Se eu pressionar o botão modo, eu quero que troque de modos de minutos para segundos ou horas. Também eu vou estar verificando se a nossa trava está livre, né? Se nenhum botão está sendo pressionado. E vai ser o seguinte, mod mais, mais. Se ele for maior que 2, ele volta a ser zero. Então, eu vou estar trocando somente os três modos. Está piscando. Belezinha? Pressiono aqui, troca. Todos estão funcionando de 59 até zero. Beleza. Agora, para a gente poder estar vendo qual o modo que está sendo alterado, vamos utilizar o nosso pisca, né? Ele vai estar piscando o display. Vou criar aqui, vou colocar aqui dentro da função. Se o pisca for verdadeiro, ele vai exibir os números. Se o pisca for falso, ele vai exibir o display vazio, né? Vai ser como se ele estivesse piscando. Tudo aqui vai estar dentro da primeira instrução. Então, eu vou estar alinhando aqui, né? Indentando o código, como se diz. Finalzinho aqui, a gente fecha a chavinha. Ok? Tudo aqui vai estar dentro do primeiro if. E agora, vai ser o else, né? Se caso o pisca for falso, eu quero que ele exiba os números vazios, os espaços vazios. Vou colocar uma condição aqui, né? Se o modo for 2, vai exibir no display 2. Posição 3. Se o modo for 1, vai ser a posição 7. E vai exibir o display do meio. Se o modo for 0, vai para a posição 10. Ok? Vou fechar o parênteses aqui, que senão não vai funcionar. Vamos fazer um teste. Joia, joia! Controlando, está piscando. Se eu trocar de modo, dá para saber qual modo que a gente vai estar alterando, né? As horas, os minutos e os segundos. Belezinha! A nossa função display está pronta. Então, vamos separar ela aqui para poder continuar lá em cima. Aqui vai ser o seguinte. Se eu digitar o start, né? Se eu pressionar o botão start, eu quero que comece a contagem. Então, vai ser se eu pressionar o start e eu tiver um valor, né? O total for verdadeiro. Se ele for 0, não precisa contar. Quer dizer que o tempo já acabou. A gente vai exibir um texto no lcd, né? lcd.setpensor. No segundo, o carácter. Vamos exibir o texto ali, executando. Nosso start vai passar a ser 1. A gente vai começar a contagem. Nosso pisca vai passar a ser 1 para poder exibir o texto, né? Se ele parar ali por sorteio no 0, vai ficar tudo apagado. Quando o start for 1, vai sair do while e ele vai vir aqui para a contagem. Vai ser o seguinte. Enquanto o total for verdadeiro, enquanto ele não for 0, ele vai estar voltando para trás. Vai ser menos menos, né? Total menos menos. Essa contagem vai ser de 1 segundo, né? 1.000 milissegundos é igual a 1 segundo. E a gente vai estar atualizando aqui as variáveis com os seus devidos valores. Vai ser o total dividido por 60. O que sobrar vai ser dividido por 60. Esse valor vão ser as horas. Os minutos vai ser o total dividido por 60. 60 segundos é 1 minuto. E o que sobrar dividido por 60 vai ser guardado ali na variável minutos. Eu não posso pôr o minuto de minúsculo, porque é um comando já usado, já está sendo usado. Pode até ver que ele fica laranja. Os segundos vai ser o total dividido por 60 e o que sobrar vai guardar na variável segundos. Vamos estar chamando função display, toda vez que atualizar. E vamos estar limpando o display, aqui embaixo. Lcd.clear. Vamos passar o start para zero. Isso depois que o total acabar, né? Que ele acabar de contar tudo. E vamos estar acionando a nossa saída aí, né? A gente pode estar acionando ou desacionando o que a pessoa precisar aí. Um com zero. Vamos exibir um texto aqui. Quando terminar tudo, vai ser finalizado. Isso aqui também é editável. Só para fazer uma graça. É só isso. Vamos fazer um teste agora? Belezinha. Está funcionando o nosso sistema. Só que vamos dar uma melhoradinha aqui, né? Vamos criar um laço for. Foi o pedido aí. A gente vai fazer quatro bips. É uma variável chamada bip. Começar com zero. Enquanto ela for menor que quatro, bip mais mais. Ele vai contar quatro vezes. Vai exibir um som, um falante. Tom. Vai aguardar meio segundo. Isso também é editável. E vai exibir o texto no lcd, né? E vamos estar apagando o nosso lcd. Depois a gente corta o som. Esse notone geralmente é utilizado quando a gente quer pôr uma coisa entre o começo do som e o final dele. A gente põe o tone, a frequência e depois do que a gente quiser, né? Da nossa instrução, a gente põe o notone. Aguarda 300 milissegundos e mostra o display de novo. Então, o display vai ficar piscando. Vai piscar quatro vezes, né? Aguarda três segundos. E a nossa saída passa a ser um ou zero de acordo com a necessidade. Ok? Vamos fazer um teste. Está o nosso mod funcionando. Vamos adicionar um tempinho aqui. E a gente pode ver que o nosso relezinho ali vai estar fechando, né? Depois de um tempo, ele desarma. Joia, joia! Está de novo? Bacaninha! Bem simples, né? De montar. A gente pode estar editando aí à vontade, colocando o texto que a gente quiser. E espero que o pessoal tenha gostado e entendido aí. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto